Durante a minha vida, desde o começo da área profissional, eu tive algumas questões, vamos dizer assim, que eu precisei trabalhar com coisas que eu realmente não tinha vontade. Então eu fiz muita coisa na área de tecnologia e sempre gostei da área de humanas, vamos resumir assim. Ao longo desse processo, eu passei por muitas questões e tentei mudar de profissão umas duas ou três vezes, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi em 2002, 2008 e 2014, 2015, foi onde eu definitivamente criei coragem de estar 100%, não ficar trafegando entre as estações. O que me incomodava era exatamente aquela dor que eu sentia de não fazer o que eu queria fazer, não fazer o que eu gostava de fazer. Isso me incomodava todos os dias. Eu cheguei num ponto que, por mais dinheiro que eu ganhasse, por mais coisas que eu conquistasse, já não tinha mais significado, já não tinha mais sentido para mim. E eu ficava doente uma, duas vezes por semana. Trabalhava 16, 18 horas por dia. O que aconteceu? O maior impacto que o Sullivan trouxe para mim, para a minha vida, foi quando eu refiz todas as formações de coaching aqui. E o aprendizado que eu consegui ter com ele, as percepções e as observações dos padrões que ele traz, realmente me fizeram potencializar tudo o que eu tinha e conseguir resultados incríveis. Um bom exemplo é uma questão que eu tive com atendimentos. Eu trabalhava de um determinado jeito e mudei a postura, mudei o foco e tive muito mais resultados. Por exemplo, 20, 30 vezes mais. Isso é comprovado. Com a formação anterior, eu tinha ganhos mais ou menos médios em torno de 5, 6 mil por mês, trabalhando com a parte de coaching. Depois de ter refeito a formação aqui na Slack, com o processo aqui todo, com o Sullivan, eu ganhei em média de 20 a 80 mil por mês. Então essa é a diferença mais básica de impacto de verdade em relação a valores. Muitos dos meus clientes me procuram por questões específicas, para alcançar metas específicas. E todos eles, até hoje, conseguiram chegar nessas metas. Quando eles se realizam, quando eles conquistam, quando eles têm sucesso, eu realmente fico muito feliz. Não vou dizer que mais que eles, porque eles conquistam, mas isso me deixa feliz. E durante o processo, eu não sou amigo deles, eu sou amigo do objetivo deles. E o engraçado é que eles se tornam amigos naturalmente, após todo o processo. Porque é algo que realmente conecta, que faz toda a diferença. Um desafio muito grande que eu peguei uma vez, foi uma mocinha de Santa Catarina. Ela estava passando por um processo de relacionamento abusivo. E ela não tinha coragem nem condições de conseguir superar isso sozinha. Num lampejo de coragem, numa conversa que eu tive com ela, a gente decidiu fazer o processo. E ela criou uma meta de fazer uma coisa que era importante para ela no processo. E durante o processo, ela descobriu que aquilo era uma tarefa daquilo que ela realmente queria. O projeto era para uma data, ela conseguiu antecipar sete meses antes. Hoje, ela é feliz, já mudou de trabalho, ganha muito mais dinheiro e está indo para o Canadá. Só para você ter uma ideia, ela está realizando sonhos. Trouxe os pais para São Paulo para ver shows, entre outras coisas. Então, realmente, isso muda vidas quando é bem feito, quando tem seriedade. Em uma das empresas que eu atendo, foi descoberto que, utilizando coaching através de metodologia diz que é análise comportamental, essas coisas, a gente consegue avaliar o perfil de cada um e direcionar para o local correto. Fazendo isso, teve um aumento de mais ou menos 16%, 17% de faturamento na empresa. quando foi descoberto isso, de cada um ir para o lugar certo. Como eu gosto de falar, aquela frase do Einstein, se você julgar um peixe pela habilidade que ele tem de subir numa árvore, ele vai ser um eterno idiota. Então, você saber colocar as pessoas no lugar certo, faz todo sentido. E aí